AIE 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 Mais um dia, vamos chegar ao Twitter. Que isso meu, Lula morreu? Lula morre aos 78 anos, como é possível? Vou compartilhar no WhatsApp. Você acabou de ver uma pessoa caindo numa fake news, chamada Leonardo. Não é algum conhecido, ok? Fake news são notícias falsas espalhadas pela internet como um risco de atenção entre as pessoas. Ou seja, se alguma pessoa ver uma fake news, ela vai querer espalhar. No exemplo, nós temos o Lula, que é uma pessoa famosa e com bastante poder. Então, se ele morresse, seria bem chocante, que atrairia mais atenções. Que faria a fake news mais famosa. A fake news pode ser encontrada em vários lugares, como redes sociais, sites, na TV, aplicativos de conversa, etc. Ah, mas como eu identifico a fake news? Não interrompa a minha fala, ok? Mas obrigada pela pergunta. Irei responder. Para identificar a fake news, faça ver a fonte, o autor, a gramática e ver se é uma piada. Eu possuo uma imagem com outros exemplos. Pause para ler. Não podemos esquecer as imagens de A. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma imagem de Jesus tirando foto na última ceia. Não pode ser verdade, porque na época não tinha celulares. Aqui nós temos outro exemplo. Pera, isso daí não é IA, mas mesmo assim é falso. Quer saber? Vamos apenas esquecer isso e vamos voltar ao assunto. Estamos perto do final, então vamos discutir um pouco. Eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo. Qual foi a fake news mais estúpida que vocês já caíram? Se você está vendo isso no YouTube, comente. Deem um like e sim. Obrigado, Manoel Gomes. Eu falei para não me interromper. Eu ia falar mesmo. Ah, para você se inscrever. Então, isso foi tudo que eu tive para falar e tchau. Bom demais, Zê.